Música Ai nesse jogo quadrado a minha bolsa é um baú Três itens que não podem faltar são Comida porque a gente sente fome toda hora Ferramentas porque a gente trabalha muito E espada porque a gente é sediada por monstros e pedreiros Ai meu Deus, por que só três itens? É isso aí galerinha, você acabou de ver um trecho de um vídeo aqui Olha eu aqui de mão, o Vittar Uhul, uhul Você acabou de ver um trechinho do vídeo Que eu upei exclusivamente lá no aplicativo do Vigo Isso mesmo, me segue lá Porque vai ter vídeo exclusivo lá naquele aplicativo E comenta aí, comenta aí Quais são os três itens que você colocaria na sua bolsa Eu vou entrar lá, eu vou entrar aí nos comentários Vou escolher os melhores comentários E vou fazer um vídeo exclusivo lá no Vigo Comentando aí o que vocês responderam, beleza? Então comenta aí e vai lá e me segue lá no Vigo Eu sei que muitos de vocês já tem conta lá Então é só me seguir, acompanhar, compartilhar E também comentar em todos os vídeos, beleza? Tem coisa exclusiva lá pra vocês É nóis, até mais Tchau! Tchau!